Simbora começar o vídeo com o pé direito? Vamo! Fodiii! Na última sexta-feira, dia 20, a Honerun Company anunciou que Jee Hee e Soyeon tiveram sua primeira filhinha. Os atores se casaram em 2017 e no ano passado falaram abertamente sobre suas lutas contra a infertilidade. E isso é muito legal porque eles tiveram uma baita de um apoio do público, sabe? Que percebeu a vontade deles de serem papais. Segundo a empresa, a atriz e o bebê estão super saudáveis e assim, dadas as declarações deles no ano passado, eu tenho certeza que essa bebezinha tá numa família que vai oferecer assim muito carinho e apoio a ela. Eu desejo sorte pra eles. E felicidades, é claro. Outra empresa que tá se mexendo pra caralho é a Fokin SM. De acordo com a cobertura feita pelo Hero Top, a empresa abriu audições pras novos integrantes do NCT e tá se preparando pro lançamento da subunit Tokyo. Anteriormente, a SM já havia divulgado que tinha planos de criar novas subunits do NCT, como o NCT Tokyo, NCT Hollywood e o NCT Saudi Arabia. NCT pra tudo quanto é coisa, né? Só falta criar um NCT Supernatural também. Minha série favorita. Eu ia gostar pra caralho. Sendo bem sincero mesmo, eu acho que tem muito mais coisas pra SM resolver dentro do NCT do que debutar idols novos. E aí você pode até falar, ah, tá mais um aí que não conhece o conceito do grupo e tá falando asneira. Mas sério que esse é o argumento? Cadê o Lucas, cara? Vão deixar ele no cativeiro? Até quando? Eu vou te fazer uma pergunta que talvez embole todo o seu cérebro, toda a sua linha de raciocínio. Você que é NCT Stan, será que o grupo poderia ter muito mais fãs se ele tivesse uma quantidade de membros razoável? Porque eu vejo muitos comentários a respeito disso. Como essa pessoa aqui que disse, O motivo de eu não ser NCT Zen até hoje é pela quantidade de membros, mas sei que eles são incríveis e amo uma música ou outra. Ou essa aqui que disse, Comecei a acompanhar um NCT 127 e só vou ficar nesse mesmo. Não tem como acompanhar todos os NCTs. Imagina decorar os nomes de todos os membros de cada grupo? Claro que é um diferencial, é o conceito do grupo entrar mais membros, mas eu sinto que tem membros demais pro cérebro processar. É a minha opinião, tá? Que expectativas você teria caso seu idol favorito anunciasse que tá prestes a lançar um documentário? Pois é exatamente isso que o J-Hope fez ao revelar que o seu próprio documentário tá prestes a sair. J-Hope In The Box será lançado no Reverse Disney+, do dia 17 de fevereiro. E eu garanto que vai ter uma galerinha aí tentando correr atrás do Disney+, ou esperar pra assistir por meios, né? Vocês sabem como é. O documentário, pelo visto, deve revelar imagens da jornada do cantor durante a produção do seu primeiro álbum solo, Jack In The Box, e também algumas gravações da sua festa repleta de celebridades famosas. Além disso, o documentário também seguirá os bastidores da apresentação do cantor no Lola Paloza. 2023 já começou com tudo pros aves. Eu sinto que só tem a melhorar. Eu espero ter animado vocês, porque a notícia que eu tenho agora... É bem deprimente. O pai do cantor San Kim foi baleado e infelizmente faleceu. Diversos veículos de comunicação relataram que o fato aconteceu no último dia 14. Han So Kim, tinha 58 anos de idade, estava em seu restaurante trabalhando, localizado em uma área ao sul de Seattle, quando assaltantes invadiram o local e atiraram a sangue frio. Segundo uma reportagem do Seattle Times, lançada no dia 19, a polícia acredita que três pessoas estavam envolvidas no roubo. Nenhuma prisão foi efetuada até o momento, mas o que se sabe até agora é que além de San, Han So também tem outros dois filhos. A mãe do cantor também administrava o restaurante onde o crime ocorreu, mas não foi detalhado se ela estava ou não na assustadora noite do dia 14. O funeral do Han So ocorreu no dia 24 agora de janeiro com a presença de cerca de 200 pessoas, e o San cantou Mama Don't Ory, que é uma das músicas do seu repertório, fazendo algumas alterações na letra para fazer com que a letra falasse sobre seu pai. Uma amiga também organizou um financiamento virtual para arrecadar fundos para ajudar a família de Kim, que até o momento já arrecadou mais de 80 mil dólares. O que é um pouco estranho porque o San é cantor, né? Bom, ninguém sabe as outras diárias que cada um passa, né? Que o Han So descansa em paz, já que a vida dele infelizmente foi tirada antes da hora. Falar a verdade pra vocês, essa notícia aqui não surpreende ninguém. Pra mim, me surpreende por ter demorado tanto. Mas finalmente todas as integrantes do Momoland deixaram o MLG e agora estão na pista novamente. O comunicado da empresa foi o seguinte. Aqui é a MLG. Após uma longa discussão com o Momoland, respeitamos as opiniões uns dos outros e concordamos em finalizar o contrato exclusivo após a expiração do seu período. Gostaríamos de pedir aos fãs que demonstrem apoio a seis integrantes que são prestes a recomeçar. Cara, depois de tudo que foi relatado pela Daisy em 2019, que integrante que havia sido eliminada do reality show voltou, que elas arrecadaram com alguns custos do próprio bolso, a Yunho e a Terra também deixaram o grupo em 2019, a própria Daisy ficou em hiatos das atividades e nunca chegou a retomar as promoções até ser demitida. A MLG não foi uma boa empresa, gente. E esse comunicado bonitinho dela aí é só aparência, a gente sabe disso. Pra mim, o Momoland poderia ter sido um grupo muito maior do que ele foi se ele tivesse sido um pouquinho melhor administrado. Eles têm a Nancy, que é uma baita do avizual, possivelmente uma das cinco idols mais gatas do K-pop e que poderia ser uma puta divulgação pro grupo. Na real, todas ali são lindas, são visuais. Um grupo que tem seis visuais e não usar isso pra se autodivulgar? Como assim, cara? Elas têm vocal porque a Joy canta pra um caramba a rim. E dançam muito bem, porra, elas têm coreografias icônicas. Se elas tivessem tido uma empresa que pegasse um pouco mais firme só em alguns quesitos, como as expressões faciais delas em eventos, o que dificultou demais a identificação das pessoas com o grupo, que desse mais comebacks a elas, pensa no quão grande esse grupo poderia ter sido. Porque mesmo na MLG, os comebacks do Momoland alcançaram números muito satisfatórios. O problema, e aí é um problemão, é que elas não foram bem exploradas. Agora fala pra mim, quem aí quer ir no show do Jackson Hong aqui no Brasil? Não vai, né? Não vai. Porque os ingressos estão no olho da cara, minha princesa. A informação foi dada oficialmente pelo jornalista José Norberto Flash, que anunciou em seu Twitter que o Jackson virá ao Brasil em maio através da Movie Concert. Parece que vai ser um show em um dia único, e tá marcado por acontecer no dia 15 de maio no espaço Uniman, em São Paulo. As vendas estão programadas pra abrir a partir do dia 8 de fevereiro às 10 horas pelo Live Pass. E já tem até link das vendas. Clientes que possuem o cartão Porto Seguro Bank poderão adquirir seus ingressos em pré-venda no dia 6 de fevereiro. Mas a gente chega na pergunta que não quer calar, que é... Quem vai fazer a pré-venda? Saca só nos preços desse bagulho aqui. Pista Premium, R$ 850,00 a inteira e R$ 425,00 a meia. Pista, R$ 460,00 a inteira e R$ 230,00 a meia. Mezanino, R$ 900,00 a inteira e R$ 450,00 a meia. Camarote, R$ 1.200,00 a inteira e R$ 600,00 a meia. Meet and Greet, R$ 2.166,00 a inteira e R$ 1.741,00 a meia. Cara, Meet and Greet, que serve pra tirar foto e ter uma sessão de autógrafos com o Jackson, dá R$ 2.000,00. Mano, isso é um absurdo, cara. Dá praticamente dois salários mínimos, meu. O que esses caras que estão organizando o evento tem na cabeça? É incrível como o brasileiro tá sempre se ferrando, né? Você quer assistir o show do cara? Você quer tirar uma foto e dar uma palavrinha com ele? Paga quase 3 mil pau aí, seu otário. É isso que esse pessoal deve estar pensando, porque não é possível. É a primeira vez que o cara tá vindo aqui e o preço dos ingressos tá simplesmente um absurdo. Como se ele já tivesse vindo aqui três vezes seguidas e o show dele tivesse sido um espetáculo. Veja bem, por mais que eu adore o Jackson, não dá pra você comprar um preço desse logo no primeiro show dele. Muita gente que daria tudo pra ver esse cara pela primeira vez na vida, que esperou mocota pra isso acontecer, porque demorou, não vai poder ver o cara com um preço desse aí. Poxa, cara, é insustentável. Mas essa é só a minha opinião. O que você acha do preço desses ingressos aí? Você acha que estão passando a mão? Ou tem que ser isso aí mesmo? Vai quem tem dinheiro, quem é rico e acabou. Foi a melhor decisão pro Momoland sair da MLG? Qual é a sua opinião em relação ao conceito do NXT que tá sempre incluindo novos membros em sua formação? Você acha que isso é vantajoso pra eles? Ou eles poderiam ser ainda mais conhecidos do que já são? Se eles tivessem uma quantidade de membros mais razoável, mais fácil de se memorizar? Comenta aí o que você acha, sua opinião é importante, é decisiva pra esse vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha se ele for interessante. Faça isso porque ajuda o YouTube a entender que ele é bom e mostrar, divulgar ele pra mais pessoas. E se inscreve no canal pra você não perder outros vídeos de notícias. Outros vídeos que vão atualizar você. Então você tem que estar inscrito no canal e tem que ativar as notificações pra todas. É a única forma do YouTube te notificar. Então muito obrigado pela atenção e fui!